Uma pessoa que tem cegueira, a deficiência será a cegueira, a incapacidade será conduzir automóveis. Ou seja, uma pessoa cega dificilmente conseguirá conduzir um automóvel. Agora com os Teslas, se calhar, poderão conseguir. Mas, no geral, uma pessoa que tem uma deficiência, que é cego, tem uma incapacidade, que é não conseguir conduzir automóveis. Uma pessoa sem uma perna terá uma incapacidade que dificilmente será um Cristiano Ronaldo, certo? Essa será a incapacidade. Uma pessoa surda terá também incapacidade ou estará limitada ao nível da comunicação. Claro que depois haverá um conjunto de instrumentos a que pode recorrer e de utilizar determinadas estratégias, mas existe essa limitação, essa incapacidade.